Música Em pedra branca teve início a nossa história Aqui viveram careris e sabojais O índio deixa sua marca na memória É a grandeza do futuro que terás Antes da pera feita de simplicidade Oxis crescendo com pureza de criança Santa Teresinha, oh minha linda cidade Em ti habitam alegria e esperança És linda, és muito amada Emana paz, tranquilidade em cada ser Vejo progresso, vejo prosperidade Santa Teresinha, meu orgulho, meu viver És linda, és muito amada Emana paz, tranquilidade em cada ser Vejo progresso, vejo prosperidade Santa Teresinha, meu orgulho, meu viver Tua casa é forte com os filhos desta terra Que estando longe sempre alvejam retornar Teu lindo monte é grande, o campo é grande a serra Por entre matas e caatinga repousais Tua natureza exuberante irradia É por teus trilhos que percorrem É por teus trilhos que percorrem nosso brilho É por teus trilhos que percorrem nosso brilho E a atua, a todos já conquistou Remanecemos de quilombo, que riqueza O negro mostra seu orgulho, seu valor Essa mistura deu origem ao nosso povo E nosso povo leva em seu coração O prazer de ser Santa Teresinha Mas que uma cidade és pra nós uma nação És linda, és muito amada Emana paz, tranquilidade em cada ser Vejo progresso, vejo prosperidade Santa Teresinha, meu orgulho, meu viver És linda, és muito amada Emana paz, tranquilidade em cada ser Vejo progresso, vejo prosperidade Santa Teresinha, meu orgulho, meu viver Vem, vesta paz e progresso, vejo prosperidade em cada ser Vem, veste perdão! Vem, veste perdão! Vejo prosperidade em cada ser Vejo prosperidade em cada ser